Eu tenho uma notícia para você, tudo nessa vida muda, ou passa ou muda. Não é verdade, a única coisa que permanece é a impermanência das coisas, que filosofia profunda isso aqui. Então você acha que você já conhece o Google? Ah, imagina, eu conheço, google.com, vou lá, digito Google. Mas o Google, ele sempre vai sofrendo mudanças e tem melhorias ao longo do tempo. E aí você pode pesquisar melhor se você acompanhar essas mudanças do Google. Quer ver um exemplo? No Google você pode pesquisar por tempo. Quando você quer procurar uma notícia de uma pessoa, mas se você botar o nome dela agora, só vai dar os primeiros resultados, alguma consequência com ela agora. Se você quiser saber alguma coisa sobre ela há três anos, você vai ter que entrar no Google e você vai ter que ver a nova forma de buscar. Agora o Google tem na barrinha dele de resultados, você pode escolher ali por um período de data. Antes ficava na coluna da esquerda. Agora você pode pegar um intervalo de tempo. Eu quero pesquisar sobre esse artista de 2009, janeiro de 2009 a janeiro de 2010, que é alguma coisa que você está buscando nesta época. Então você tem que sempre se atualizar em relação ao Google e ver que a ferramenta muda. Então agora você pode pesquisar na própria barrinha de cima por períodos, intervalos de tempo para você encontrar. Além disso, se você tem o Gmail do Google, você também pode ter uma conta no Google+. E o Google+, tem muita coisa legal, como por exemplo, Hangout. Hangout é uma transmissão que você faz com até 10 pessoas ao vivo e fica todo mundo conversando em real time. Então você pode fazer um grupo de amigas e chamar todas elas, não importa onde elas estejam, e faz um grupinho e conversa pelo Hangout. Então tem muita coisa para você usar no Google, além da busca. Aproveita e vai lá conhecer o books.google.com. Tem muitos livros, livros gratuitos, livros para você pesquisar, tem revistas para você ler, tudo de graça. Então o Google é um universo a ser explorado, sempre. Tchau. 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 Tchau.